Uma mulher está sendo procurada pela polícia militar de Parnaíba. Ela teria esfaqueado o próprio irmão após uma briga. Verônica Costa, na tela do pancadão, na tela do campeão, vai! A mulher, identificada apenas como Kátia, tentou matar o próprio irmão. O caso foi registrado no bairro Tabuleiro, no município de Parnaíba. O homem, identificado como Francisco das Chagas, conhecido como Louro, de 38 anos, caiu ensanguentado, vítima de arma branca, perfurações causadas pela própria irmã. Segundo informações, ele e a irmã teriam discutido próximo à casa da suspeita. Após essa discussão, a irmã Kátia teria pegado uma faca e deferido golpes no irmão, que correu do local ensanguentado, mas caiu antes mesmo que pudesse chegar na própria residência. Pediu a ajuda de populares que acionaram a polícia militar do 2º Batalhão, aqui do município de Parnaíba, e posteriormente o SAMU também foi acionado. O homem foi encaminhado ao Hospital Estadual de Seu Arco Verde, que é o hospital de urgência e emergência de referência, aqui na região norte do estado, para receber atendimento médico. Porém, ele, após os golpes de faca, ficou em estado grave. A suspeita de cometer o crime, a Kátia, até o fechamento desse material, ainda não tinha sido localizada pela polícia militar, que segue inteligência para tentar capturar a suspeita, e saber a motivação dessa discussão e também o motivo dela ter tentado matar o próprio irmão ali no bairro Tabuleiro, na cidade de Parnaíba.